Alguma coisa aconteceu no laboratório e me transformaram num zumbi Sonic! E agora o nosso objetivo é sobreviver mais de 100 dias como zumbi Sonic no GTA V! Só que pra eu conseguir isso, eu vou ter que transformar os meus amigos num zumbi! Porque a cada transformação dos meus amigos, eu ganho mais dias! E além de tudo, um upgrade como zumbi! No que é que eles me transformaram, cara? Eu tô roxo, eu tô vermelho, eu tô com bundão! Foi você, né, seu bundão? Eu não consegui sair desse vidro, eu consegui! Eu consegui sair desse vidro! Eu sou forte, tá? Seus bundão, sai de perto de mim! Ai, socorro! Ai, socorro! Sai de perto de mim! Seus bundão, eu não sou experimento, não! Oi, seu guarda, tudo bem? Seu guarda, então se você não sair da minha frente, eu vou te transformar em um zumbi! Quem é você? Eu sou o Sonic! E já que você não sai da minha frente, ai, eu te transformei em zumbi! Dá licença! Transformei todo mundo em zumbi, isso aí! Transformei todo mundo em zumbi! Ninguém quer me deixar sair, todo mundo vai virar zumbi! Vem aqui, esquadrão! Esquadrão maluco! Então eu transformei todo mundo em zumbi, eu vou fazer todos esses zumbis aqui! Ô, seguinte! Eu sou o comandante de vocês! Fui eu que transformei vocês em zumbi! Então o objetivo de vocês é acabar com todo esse laboratório aqui, vocês entenderam? Acaba com esse laboratório! É isso que vocês têm que fazer! Ou vocês têm que vir atrás de mim e me ajudar a deter esse mundo inteiro! Eu vou transformar... Eu vou transformar esse mundo inteiro em zumbi, entendeu? Seus bundão, transformei todo mundo em zumbi! Olha aqui, ó! Todos os guardes viraram zumbi! É assim que se fala! Agora a gente tem que sair pela porta, porque sair pela janela... Não, sair pela janela também dá! Mas a gente tem que sair pela porta, porque sair pela porta, sair pela porta! Você não tem como sair pela parede, porque se você sair pela parede, você é um fantasma! E no caso eu sou um zumbi, então eu tenho que sair pela porta! Aham! Tchau! Ai, minha cabeça! Amy! Amy, eu preciso transformar a Amy em zumbi, porque só assim eu vou conseguir novas habilidades! Amy! Amy, vem aqui, Amy! Eita, pega, Amy! Vem cá, vem cá, vem cá! Eu preciso muito falar com você! Sai, Sonic! Sai, Sonic! Olha o que você tá fazendo com o meu carro! Amy, desculpa! Mas não sou eu que tô fazendo isso com o seu carro, não! É sim! Você virou um zumbi e sai de perto de mim! Nham, 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 nham! Uou! Ué! Como assim se passaram 10 dias? Como se passaram 10 dias já? O que é isso aqui? Quem que explodiu as coisas aqui? Ei, quem tá me atirando? Ei, 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 ei! Eu não fiz nada, mano! Eu só transformei a coisa em zumbi! Ai, Carlica, tem um monte de cara atrás de mim! Lascou! Lascou! O que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que fazer alguma coisa aqui, eu só não sei o que é! Sobe, 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 sobe! Talvez a minha coisa pra fazer esteja lá em cima! Sobe, 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 sobe! Aqui, aqui na portinha! Eu vou me esconder aqui dentro! Aqui dentro é um bom lugar pra se esconder! Quer dizer, por que eu tô me escondendo se eu posso transformar todos vocês em zumbi? Mata um zumbi! Mano, eu vou transformar todos vocês em zumbi! 3, 2, 1, ó! Segura os meus poderes! Segura, segura, toma! Transformei todos vocês em zumbi! Agora vocês obedecem o meu comando, entendeu? Jeff, o que o senhor quer que a gente faça? Eu quero que vocês descubram onde estão os meus outros amigos! Tenho Knuckles, tenho Tails, porque aparentemente eles me ajudam a passar o tempo mais rápido como zumbi e eles também me ajudam a trocar de skin e fazer o upgrade! Ou seja, eu tenho que encontrar o Knuckles, o Tails, Flash? Não, o Flash não é meu... Flash? Ih, eu transformei os Flash em zumbi! Ih, eu tô muito lascada com a galera dos super-heróis! Agora eu me lasquei, mas tá tudo bem! Qualquer coisa eu corro super rápido! Cadê o Knuckles? Knuckles? Eu vou encontrar você, Knuckles! Eu vou encontrar você, eu sei que você tá por aqui! Pensa, pensa... Será que o Knuckles é uma galinha? Não, o Knuckles não é uma galinha! Onde ele está? Knuckles! Knuckles, volta aqui! Knuckles! Knuckles! Achei o Knuckles! É o Knuckles, ali eu tenho certeza, quer ver? Olha ali, olha ali, olha ali, olha ali, ó! É o Knuckles, eu falei, ó, Knuckles! Só que tá muito difícil, tá muito difícil! Knuckles, para de voar, Knuckles! Ah não, ele tá fugindo de mim! Eu preciso pegar o Knuckles! Eu preciso pegar o Knuckles! Ele vai cair em algum lugar, eu tenho certeza! Em algum lugar ele vai cair! Toma, Knuckles! Toma, tem um monte de gente me atirando! Ele vai cair, ele vai cair! Eu acho que ele vai cair num monte de tílias, ele tá em... Vamos, 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 vamos! Ah, nem todos vocês viraram zumbi? Pois agora vocês vão virar zumbi! Todos vocês vão virar zumbi! E parem de me atirar! Vamos lá no monte de tílias, que ele vai cair lá no monte de tílias, de certeza! É por aqui que ele vai cair, cara, eu tenho certeza! Não cai, não cai, Sony! Opa! Eu sabia que ele ia cair por aqui! Knuckles! Sinto muito, cara, mas eu preciso te transformar num zumbi! Eu acho que vai até ser bom pra você, porque eu acho que você desmaiou, né? Mas eu vou te transformar num zumbi! Pega essa! Nossa, 25 dias se passaram! É, o segredo tá em acabar com eles! Não, mas pera aí! Eita, pega! Ô, 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 pera aí! Você tentou me derrubar? Quem tá no caminhão? Quem tá dirigindo no caminhão? Ô, policial, para de me atirar, mano! Eu vou transformar vocês em zumbi! Eu vou transformar vocês em zumbi, se vocês continuarem me atirando! Quem tá dentro do caminhão? Eu vou transformar eles em zumbi! Quero nem ativar... Pronto, ativei o negócio do zumbi! Para saber quem tá dentro do caminhão, tentou me matar! Olha a pedra! Ah, não! Orra! Mulher do dianho! Mulher do dianho! Ah, não! Eu transformei o cian em zumbi! Ai! Para de tentar me matar, Calica! Eu preciso sair daqui porque eu não devia ter transformado o cian em zumbi! Eu não devia ter transformado ele em zumbi! Consequentemente, ele vai transformar essa parte aqui inteira da cidade em zumbi! Olha ali, ó! Eu falei? Eu falei? Ah, não! Sai, 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 sai! E o carro tá amaldiçoado também porque o carro tá querendo me atropelar! Eu preciso encontrar o Tails, o Shadow ou, sei lá, alguém! Eu preciso encontrar alguém pra eu passar mais tempo, mais dias pra eu conseguir virar mais poderoso de todos! Porque senão eu tô morrendo! Disseram que o Shadow estaria aqui! Shadow! Shadow, Shadow, Shadow! Eu preciso falar com você! O que você tá fazendo no meu território? Então, Shadow, é... Na verdade, eu precisava falar com você mesmo! Não, não, não! Pede pra eles pararem de atirar! Não vou falar pra eles pararem de atirar até você me falar o que você tá fazendo aqui! Se você não falar pra eles atirarem, eu vou te transformar num zumbi! Um zumbi, Sonic! Você tá falando sério? É sério! Meu carro é blindado, mas não tanto, mano! Ah! Você transformou eles num zumbi e eles também atirando! Não, eu não transformei eles ainda, mas agora eu transformei! Ai, Calica, seu bundão! Preciso falar com o Shadow! Sai, 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 sai! Vira zumbi, vira zumbi, vira zumbi! Ô, Shadow! Shadow, eu tô perdendo meus poderes! Eu preciso te transformar num zumbi, porque senão eu não consigo mais transformar eles num zumbi! Não tô conseguindo transformar eles num zumbi! Shadow! Sai, 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 sai! Shadow, volta aqui! Volta aqui! Toma, 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 toma! Vou te comer, 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 eu preciso! Toma! Isso deu certo! 50 dias se passaram e eu evoluí, só que eu tô muito magro, cara, eu tô extremamente magro e tem alguém me atirando, o que que é isso daqui? A gente tem um monte de robô amarelo, amarelo, é o Tails! Tails, para, para, para de me atirar, Tails, só preciso de você só um pouquinho, eu vou transformar! Meu Deus do céu, tá! Tails, Tails, tem um monte de robô amarelo, cara, aqui! Cadê o Tails? Tails! Zumbi! Zumbi! Transformei todo mundo de zumbi! Deixa eu ver se meus poderes voltaram, 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 consegui transformar todo mundo de zumbi! Saca só, saca só, todo mundo virou zumbi! Toma! Ai, eu tô raquítico, eu não tô forte, não! Socorro, 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 socorro! Tails, eu sei que você tá por aqui, Tails, eu preciso de você, mano, eu preciso comer você, porque se eu não comer você, se eu não transformar você em zumbi, eu vou ficar sem poder, eu vou ficar sem upgrade também! Quase que eu vou, sou levada pelos tanques de guerra do Tails! Calma, eu vou achar o Tails! Vai, se eu tirar, eu vou transformar todos você em zumbi! Talvez ele esteja lá em cima! Ah, tô indo, Tails! Essa não, essa não, ele me achou! O que que eu faço agora? Se eu subir aqui em cima, talvez ele não me pegue! É um zumbi que parece o Sonic ainda! Não, se eu subir aqui em cima, talvez ele não me pegue! Talvez aqui, nem aqui na pontinha! Se ele começar a vir atrás de mim, eu pulo daqui! Prefiro pular do que me tornar um zumbi! Tails, eu sei que você tá aí em cima, porque tem um monte de tanque de guerra da sua cor aqui embaixo! Ah, eu tô vendo a sua cabecinha aí, Tails! Me desculpa, mas eu preciso de comer, mano, porque eu tô muito magro! Eu preciso ficar um zumbi forte, senão eu não vou sobreviver ao apocalipse zumbi, mano! Sonic, mas eu sou seu amigo, Sonic! Então, é que eu não sou o Sonic, entendeu? Eu sou o Sonic zumbi, já se passaram 50 dias, eu preciso sobreviver 100! Mas tem várias outras coisas que você pode comer, Sonic! Não tenho, você não tá entendendo! Os cientistas me rejeitaram, me transformaram num zumbi e agora eu preciso transformar todos os meus amigos em zumbi, porque senão eu não consigo sobreviver 100 dias como zumbi! Muito menos no apocalipse zumbi! Eu prefiro morrer do que isso acontecer! Não, 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 não! Uou, 80 dias! Eu tô quase conseguindo sobreviver mais do que 100 dias! Eu só preciso... Eita, pega! Eu preciso pegar o Vector! É o Vector que eu preciso pegar! Vector! Eu sinto muito, mano, mas eu... Ai! Eu preciso pegar você, cara! Eu fiquei mais forte, eu quero ficar muito mais forte como zumbi! Eu vou ficar muito mais forte como zumbi! Você só pode estar maluco, cara! Eu construí esse carro e você não me pega! Ah, não adianta, cara! Eu sou um zumbi! E eu sou mais poderoso do que esse carro aqui! Eu só não sei como é que eu vou conseguir pegar esse carro! Como é que eu vou... Já sei! Eu vou transformar os seus comparsas e você num zumbi! E assim, dessa forma... Ai! Você vai ter que descer aqui e eu vou te comer, entendeu? Duvido que você consegue isso! Ah, é? Duvida? Então toma! Pronto! Agora você virou o meu zumbi! E como meu zumbi, eu exijo que você venha até mim! Vector, levanta! Vem até mim! Eu preciso de você! Eu preciso ficar mais forte! Vem até mim, Vector! Ah, eu não quero ir, mas eu não consigo me impedir de ir! Ah, eu vou comer você! Uou! Eu sou o Sonic Fortão! Zumbizão! Olha, 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 olha! E esse aqui é o meu exército de Sonic zumbis! Todo mundo comigo! Agora vamos domar a cidade! Ai, que liga! Não, certo! Tô muito feliz! Tô muito feliz! E tu chega até aqui! Se inscreve e deixa teu comentário! Tchau, 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 tchau! E aí